A operação de combate ao crime na BR-369, Corbelha, foi dado a ordem parada ao veículo Corolla, o qual desobedeceu determinação legal, empreendendo fuga sentido Biratã, após o distrito de Ouro Verde. O mesmo perdeu o controle, saiu de pista, capotou. O condutor evadiu em meio ao milharal, não logramos êxito em capturá-lo, mesmo após buscas na região, não foi encontrado. E o veículo encontra grande quantidade de maconha no interior. Ocorrência ainda em andamento. E o veículo encontra grande quantidade de maconha no interior.